Fala galera, beleza? Aqui é o Indy com mais vídeo pra vocês, né? Pessoal, mais um vídeo de FNAF Afton's Revenge. No último vídeo que eu vou deixar aqui no card, já aconteceu uma baguncinha e a gente foi atrás de uns animatronics malditos e despedaçou eles e se transformou em sucata. Mas então, eu vi aqui no workshop como a gente muda nossas armas. Olha que incrível. Eu não quero mexer no modo de andar porque senão eu acho que buga. Olha, a gente pode selecionar uma chainsaw. Vamos selecionar a chainsaw. Quem liga pra lightsaber, cara? Lightsaber é pra nerds. Nada contra nerds. Então, a gente tem mapas default aqui. Eu não percebi isso, que são os padrões. Vamos no basement pra ver qual é a boa. Eu queria pegar mais bagulho. Mano, esse jogo aqui, ele é muito bom, mas é muito bugado também, cara. Caramba. Toda vez que eu tento gravar esse bagulho, eu não consigo pegar o bagulho que eu quero. Olha essa chonga como vai. Todas as salas são fechadas e a droga do item que eu quero pegar, meu machado, ele não pega na realidade. A gente deixa desistir e fica lá no chão pensando na vida. Vamos ver onde que tá o nosso bagulho. Fala aí, Frodo, Fazbear. Qual é a boa? Olha o brinquedo aqui no FNAF 2. Brinquedo feio pra caramba. Ah, eu vi o douradinho, passando ali. Eu nem percebi, cara. Olha aqui a nossa serra elétrica. O negócio é que o traposo não pega. Pegou. Boa. Vamos atrás de alguém agora. Fala tu, bombom. Vem pra cima. O Golden Freddy tá por aqui. Eu não sei se vocês sabem, eu não sou o maior fã do Golden Freddy nesse jogo porque eu sou o Springtrap. Esconde. Não, não, não. Por que que as drogas desse bicho tem que voltar, cara? Onde que tá os outros? Creio que tá aqui no meio, né? Alguém? Pessoal, eu quero fazer... Drogas, Springtrap, tudo preto. Mais um. Vem, Freddy. Vem, Freddy. Não corre não, Freddy. Vem cá. Vem cá, Freddy. Alô, Foxy. Vem, Foxy. Vem. Ah, não ia ser Didi, cara. Eu ia pegar todo mundo de uma vez só. E eu acho que isso aqui vai ser a primeira vez, hein? Cadê? Vem cá. Volta. Volta. Você lembra pra onde, cara? Olha, andando na ponta do dedo ali. Cara, isso aqui é Didi praticamente, cara. Peguei. Nossa, Didi, muito fácil, cara. Caramba, quem foi nesse jogo, cara? E pra mim? Isso é tão fácil assim? Não é tão fácil assim. Não tem vir em graça, cara. Boa, Springtrap. Manda braba, manda braba. Tum. Tch. Tum. Tch. Tum. Tch. Tum. Tch. Tum. Tá, vamos lá. Continuar. Parece que vocês gostaram do Springtrap Tansão da última vez, cara. Vamos dar uma olhada. A gente pode fazer um upgrade aqui. Vamos ver o nosso extra. Nosso workshop. A gente tem 30 reminantes. A gente pode fazer um upgrade. Olha só, o level 2. O que é mais velocidade? Que incrível. Vamos jogar mais uma vez no Basement, porque a gente não jogou quase nada. A gente tá um bocadinho mais rápido. Vamos lá. Eu acho que eu lembro onde o Machado tá da última vez. Será que eu posso aumentar? Seria legal se eu desse pra aumentar os meus status. E te fomentar as estaminas. Seria um jogo bem maior, na realidade. Mas, fazer o quê? Vamos atrás do próximo bagulho. Mano, o Golden Freddy podia me dar um jumpscare logo de início, cara. Que assim eu não precisaria se preocupar com ele. Olha, só porque eu falei no engraçadinho. E a serra não se spawnou por aqui. Deu ruim. A primeira foi fácil. Mas a próxima não vai ser tão fácil assim. Tá, o douradinho passou ali. Olha uma máscara da Puppet. Puppet, o que aconteceu? Olha, tem um PC Gamer ali no chão, cara. Você não pôde salvar ela. Eu sei. Golden Freddy, eu preciso fazer um... Você pode dar um abraço, mano. Olha, tá a galera inteira aqui, cara. Tá a gangue inteira. Não é Golden Freddy, não. Ele não me viu. Eu acho que ele me viu. Corre. Corre muito. Eu quero ver esse cara muito rápido, cara. Dentro dos upgrades do mundo, eu consigo fugir dele. Cadê o machado? Bonnie, machado? Não. Serra elétrica, eu sei lá qual o nome. Cadê meu machado? Minha serra elétrica? Cadê meu bagulho de matar bicho? Eu acho que tá ali. Ou é uma luz? Eu acho que é só uma luz. Não, tá aqui. Peguei. Agora vai ser... Massacre. Agora tem um extra aqui. Um... Um prêmio. Olha, um... Velocidade. Mas se eu conseguisse enxergar alguma coisa, seria melhor a velocidade, né? Cadê vocês? Droga, essa velocidade foi uma podridão, cara. Cinco segundos de velocidade extra. A Xonga tá ali. Vamos atrás da Xonga. Xonga. Xonga, cadê você? Eu acho que ela voltou. Uma. E vai dar o horário que vai acabar e a gente vai perder. Sai da frente, cadáver maldito. Corre, man. Não, Foxy. Foxy. Volta. Ah, bugou, otário. Morra. Tem alguém aqui dentro? Não tem ninguém aqui dentro, cara. Vai dar cinco da manhã, cara. Na última vez a gente perdeu porque deu sete da manhã. Freddy, vem pra cima de mim, Freddy. Eu preciso matar você. Morreu, otário. Nossa, os dois aqui. Double kill. Foi um. Cadê o outro? Bonnie. Bonnie bom, cadê você? Tá aqui na direita. Volta aqui, Bonnie. Não, Bonnie. Vai dar seis da manhã, Bonnie. Vamos, continuar correndo. Pega, pega. Peguei. Easy, easy, easy. E agora, será que a gente vai ganhar a Hamline deficiente pra poder ir pra próximo mapa? Vamos lá. Vai. Manda, Springtrap. Só dezoito, cara. Você é louco? Eu já joguei trinta. Ou, sei lá. Vamos lá. Deixa eu ver no mapa quantos que a gente tem. Tem dezoito. A gente vai precisar jogar mais um. Eu quero separar cada mapa pra cada vídeo. Porque assim fica mais prático. Em vez de ficar jogando um mapa por vez, o jogo vai acabar muito rápido, cara. Ih, deu ruim. O douradinho tá por aqui. Não, corre do douradinho. Olha, eu consegui. Se mais rápido que ele. Eu sou a velocidade. Ou não. Eu acho que não. Irmão, com licença. Eu preciso dar minha furadeira. Minha furadeira. Eu vou ficar chamando isso de furadeira pra sempre, cara. É serra elétrica. Preciso fazer um sanduíche de animatronic. Ah, tá aqui. Vem. Vem. Vem, vem, vem. São quatro da manhã já. Ih, vai ser double kill? Vai ser double kill, hein. Achei que ia ser velocidade, mas... Pode ser isso também. Cadê? Cadê o próximo alvo? Tô vendo gente aqui na direita. A minha invisibilidade vai acabar. Vai, pega o Fox. Pega o Fox. Peguei. Agora falta... A Xonga... E o Bombom. Bombom, onde tá você? Pior que eles podem estar realmente em qualquer lugar, cara. Eu sou uma chatura. A Chica adora ficar aqui pela direita. Será que ela tá por aqui? Vai dar cinco da manhã. Ó o Bonnie. 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 Tá na onde, man? Tá na onde? Foi mais um. Agora a Chica. Chica, aparece. Eu tô vindo. Não. Não, não corre. Não corre, não. Peguei. Ih, eu acho que vai dar ruim. Acho que vai bugar o jogo, hein. Vai aparecer ali. Você perdeu. Ou não? Ganhamos. Boa. Speedrun de FNAF Afton's Revenge. É isso aí, Springtrap. Mostra aí eles como é que se faz. Deixa eu ver. A gente já conseguiu. Olha, a gente pode comprar um novo bagulho. Mas será que vai? Eu acho que não. Vamos tentar no... Novo mapa aqui, então. Acho que se a gente completar o novo mapa... Nossa, floresta. Caramba. Ah, não. Nossa, isso aqui vai ser muito difícil. Os animatronks, eles conseguem correr o quanto eles quiserem aqui. E quem é que estão aqui? Quem é que está aqui? Ah. Olha o bom. Olha o bom ali. Cadê uma machada? Olha que legal, pessoal. Mais logo de gente famosa. Caramba. Quem esperava por isso? Tem presente em todo lugar, cara. Mas tem dois, na realidade. Mas é que a minha furadeira, a minha serra elétrica não brilha no escuro. Olha o fruto, o Fazbear ali. Eu acho que eu estou vendo a minha furadeira... Minha furadeira não, a minha serra elétrica ali. E aí, guardador de caixão? Você poderia não guardar caixão? Como é que eu vou chegar ali, cara? Nossa, ele está meio que me seguindo... Com o instinto superior. Ele não sabe onde estou, mas mesmo assim ele sabe onde eu estou. Nossa, aqui vai ser um saco para poder... Fazer, hein? Pega só. Ah, não. Ele bugou de novo. Olha o Springtrap. Pegou. Boa. Tem alguém aqui dentro? Tem uma igreja aqui, cara. Mas não tem ninguém aqui. Eu vou dar o pé. Porque o douradinho está ali atrás. Irmão, volta aqui, cara. Caramba. Nossa, aqui vai ser um saco, cara. Vou ter que... Pelo menos dá para ver o Springtrap... O Golden Fred longe aqui. Vem aqui, faxo. O limite do mapa chega aqui, cara. Você não tem para onde correr. Não, ele tem para onde correr, sim. Que droga. E aí, você vai para onde agora, cara? Vai para onde? Para o céu. É para onde você vai. Você vai para o céu. Somada da manhã. O douradão está ali. Vou dar uma passada ali na esquerda. Porque eu lembro que tinha um presentão... Brabíssimo ali no canto. Só que o problema é chegar lá com essas... Com essas pernas... Do Springtrap. Só que eu posso correr assim, cara. Porque a gente está me dando a recarrega na hora que eu uso. Posso ficar fazendo assim, ó. Clica, 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 clica. Xonga. Você está aí, cara. Caramba. Vai ser interessante no FNAF 2, caçando os Toy Animatronics. Certeza, não é porque tem a Toy Xonga ou o Caçarela. Caçarela. Olha essa palavra, cara. Nossa, mistura de palavras. Caramba, são duas da manhã. Eu acho que aquele ali é o douradinho. Não, o douradinho está ali na esquerda. Vou precisar... Velocidade, por favor. Invisibilidade. Caramba. Invisibilidade de cegueira também, né, cara? Caramba. Ready. Não corra de meio, Freddy. A minha invisibilidade... Ela é fraca. Vira pra cá. Vem. A minha invisibilidade, ela demora muito pra acabar... Pra poder... Ela é muito rápida, quer dizer. Pega. Mais um. Agora tem a Xonga. Ela está ali. Como é que eu vou conseguir encurralar ela, cara? Nesse lugar tão grande. Xonga. Volta aqui, Xonga. Corre. 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 Olha, eu posso pegar ela por trás. Isso vai ser interessante no FNAF 2, hein, cara? Vem. Corre. Vem. Corre. Peguei. Olha ali o bom ali no canto. Vem cá, bom. Será que eles não percebem se eu vim atrás... É, vim devagar. Olha só. Bom, seu otário. Pra onde você vai agora, cara? Pra onde você vai agora, irmão? Pra onde você vai? Vou dar o drible. Ih, peguei. Nenhum... Toque do Golden Freddy. Run sem Golden Freddy. 100% sem bugs também. Isso aí. GG. Boa, Springtrap. Cinquentão. Vamos lá, o que a gente ganhou aqui? A gente tem 49. Eu acho que a gente pode fazer mais um da Forest. E a gente vai encerrar por aqui. Pra poder ter um mapa interessante pro próximo vídeo. Então lembre-se de se inscrever pra não perder, cara. Vídeos de FNAF aqui só no Andrew Beers. Porque nem Corre faz mais vídeos de FNAF. Eu tô brincando. É brincadeira. É uma zoeira. Os inscritos deles me falam isso. Mas cadê agora? A gente tem um presentão aqui. Eu vou tentar guardar esses presentes. Falei em inglês agora, mano. Tentar guardar esses presentes. Pra quando... Eu pegar a serra. O problema é... Onde que tá o douradinho agora? Isso aqui me lembra muito de Slendtub. Slendtub é muito parecido com isso. Principalmente o 2. Olha quem tá lá. Olha quem tá lá. Vamos tentar dar a volta aqui pela direita. Pra ver se é aquele imbecil. É claro que ele tá guardando o caixão ali, né, cara. Tá relaxando ali no canto. Olha, tem um portão ali. No douradinho. Não é possível que você tá me vendo, cara. Ele não tá me vendo. Ele foi dar um passeio. Espera que você tá me encher. Pega essa serra aí, irmão. Tá, ele foi pro outro lado. Agora a gente veio por aqui. Olha só ele ali, cara. Ele anda muito rápido. Não esqueci de se rastejando. Eu acho que quando eu chego perto dele. Mesmo que eu esteja longe. Ele consegue ver onde eu tô. Isso é uma droga. Fica aí, irmão. Fica aí. Eu preciso. Disso aqui. Velocidade, 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 velocidade. Invisibilidade, cara. Caramba, isso é quase que tão inútil. Quanto ser o Springtrap. Mas eu vi que a minha estermina tá dourando bem mais, cara. Vem, bombom. Bate de cara, bombom. Vem, é isso aí, cara. Vem, vem. Ah, morreu. Você é meu. Tá, agora eu preciso de quem? Do Frodo. Olha, quando eu bato de cara com alguma coisa, ele fica todo preto, cara. Caramba, que maluco. Tá, olha só aquilo ali. É o Freddy. O Golden Freddy tá preso ali dentro, otário. O Fox deve estar lá pra esquerda ou lá pela direita. E são 12 da manhã ainda. Olha que legal. Vem cá, irmão. Vem pra cima. Golden Freddy. Nem pensa. Ele vai sair. Ah, não. Não, 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 não. Não dá no pé. Você, Golden Freddy, vai pra sua casa, sua igreja ali, cara. Olha lá, ele foi mesmo. Olha lá, o Fox tá lá na direita mesmo, cara. Eu vou por trás do Freddy. Vou pegar o Freddy por... Olha, ele quase me viu. Peguei. Agora, quem é o próximo? O Fox, o Fazbear. Deve ter algum presente lá dentro daqueles... Daqueles bagulhos lá de gigante. Container. Não sei lá qual é o nome daquilo. Olha, tem um limite. Vai até aqui, cara. Ele poderia ter esperado mais árvores. Pelo lado dos mapas, né, cara. Ficaria bonito. E também meio que taparei esse void. Mas fazer o quê? Tem uma luz saindo de dentro desse... Não. Fox, não. O Golden Freddy não, né. Não, o Golden Freddy tá lá longe. Se esconde. Vai, pega o Fox. Pega o... Peguei. Is. 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 Valeu aí, irmão. Até o outro dia. E é isso aí, conseguimos. Quanto a gente tem? 69. Nice. Agora a gente pode iniciar o próximo mapa. E eu já vou desbloquear... Nossa, a gente pode desbloquear o Circus Baby. Acho que o Junior's Pizza seria interessante. Eu acho que o Junior's Pizza é FNAF 2. Isso aqui é Freddy Bears. Isso aqui é FNAF Seas Location. Isso aqui. Eu não sei o que poderia ser. Imagina se eu fosse o Scraptrap caçando crianças. Mas vamos desbloquear esse último mapa aqui. Mas eu vou encerrar o vídeo por aqui. Ah, você tem que esperar até o próximo vídeo. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, vou encerrar por aqui. Vai ter vídeo na tela pra você ver. Se inscreva pra não perder o tutorial de Freddy Night Funk. E vídeo de FNAF The Freddy's. Olha a Toy Chica ali no canto. Olá, Toy Chica. E é isso aí, pessoal. E valeu.